Foi concluído um inquérito instaurado para apurar as causas da morte por envenenamento de um idoso de 60 anos. O caso foi registrado em Almenara, isso no mês de outubro, salvo engano, Fantoni, você vai falar sobre isso? Exatamente, Nicomé, dizia, a vítima morreu esse ano. O detalhe é que ficou comprovado nos autos, nós falamos sobre isso aqui, que um cidadão, ele pediu, ele tinha um relacionamento com uma pessoa bem mais jovem e no momento em que ele anunciou, no ambiente em que ele anunciou a necessidade de se homologar ou se dar publicidade a esse relacionamento, lembrando que esse cidadão, cidadão mais idoso, ele fazia atendimentos, alguns atendimentos religiosos, ele é conhecido, era conhecido em Almenara como pai de santo, então, por conta de todas essas circunstâncias, o jovem não queria o avanço desse relacionamento e no momento em que a vítima pediu um pote de açaí, uma porção de açaí, ele aproveitou para incluir no alimento um agrotóxico, que é conhecido e popularmente utilizado para exterminar ratos, então, a gente não pode dar muitos detalhes aqui, mas todo mundo conhece esse tipo de agrotóxico, que é muito conhecido, ele acrescentou e, por conta disso, provocou a morte da vítima. A polícia civil agiu rapidamente e muitos aspectos dessa investigação, nem comércio, foram importantes para evoluir até esse momento, o envio do inquérito à justiça com o pedido de prisão do suspeito, porque a polícia conseguiu preservar o alimento com o agrotóxico e aí o setor de investigação, o setor de criminalismo, o laboratório da polícia civil conseguiu identificar esse produto que produziu a morte, então, todos esses aspectos foram importantes. O celular da vítima, que havia sido negociado pelo suspeito com outras pessoas, também foi recuperado e aí nele algumas informações foram extraídas, então, esse trabalho científico parece coisa de filme, né, Nicometes? Mas não, é a realidade, a polícia sendo real no Nordeste Mineiro, especificamente para a Delegacia Regional de Almenara, sendo eficiente juntamente com os demais institutos, as demais equipes, perícia, investigação, aquele trabalho de campo, até o setor do laboratório em Belo Horizonte, para identificar tudo isso aí e dar circunstâncias ao delegado para pedir a prisão do suspeito e a justiça também decretar a prisão dele ou até mesmo levar, ser levado a júri popular e receber, possivelmente, a condenação por conta desse crime. É Nicometes, situação complicada, mas a polícia está trabalhando e isso, de certa forma, tenta levar a mensagem que as pessoas entendam. O crime não compensa. Não compensa aí as forças de segurança. Quando tem um aparato técnico, né, é para evoluir aí na investigação durante o inquérito, sempre, sempre a conclusão é em favor da sociedade, né? Tem que apurar e a pessoa tem que, pelo menos, responder por isso. Se vai ser condenado ou não, aí já é matéria lá para a justiça, né? Aí não é com a gente, né, Fantônio? Obrigado, viu, meu amigo?